E aí clã Sheldon aqui, hoje a gente está voltando com a Eterna Nultis, Metroidvania sensacional para PC e multiplataformas, a gente está fazendo a gameplay completa e hoje é o último episódio da nossa série, vamos lá? No último vídeo a gente apressou essa área aqui, o Jardim Situants, e a primeira coisa que a gente vai fazer hoje, o mais importante é encontrar um mercador, é de grande sabedoria fazer isso. E é o carga dimensional, mais uma carga dimensional, pronto, prontinho, agora a gente está com as duas cargas dimensionais, é tudo necessário aí para que a gente atravesse essa essa nova área aí com tranquilidade. Beleza, está aqui, fachada real, onde a gente enfrentou a ninja de luz. E a gente pode ir para a direita ou para a esquerda. E aí E aí Beleza. Ah, era esse minilinho que a gente queria. Eu quero o mapa da região. E é só que eu quero dele. Para cá eu acho que não vai ter, vai ter algum item, alguma coisa assim. Ah, sim. Definitivamente não tem porque ir para o lado direito a não ser pegar o mapa. A vez que pegou o mapa, vamos voltar. Por isso é importante ter os frascos abastecidos. Porque a frustração é muito grande. É legal que todos os inimigos, eles dão uma quantidade de XP monstro. Principalmente esse menino aqui. Esse aqui é o cara. Vamos atravessando devagarosamente aqui. Muito cuidado com essa menina. Vindo para a esquerda a gente vai ter esses dois caminhos. A gente vai optar primeiro por este. Perfeito. É um baita exercício de paciência essa área. O concurso a gente chegou desse lado. Olha só que maravilha. Derrotamos essa guria. XP. Muito XP mesmo. Se eu não me engano aqui já é o caminho correto. Subi por aqui. Aí nós temos o lado esquerdo e o lado direito. Bom a gente relou ali né. Então vamos entregar. Olha que maravilha. A gente vai fazer isso aqui ó. Usou o escudo. E a gente acha o primeiro trono. Ainda bem né. Ainda bem. Oh! Ficamos o caminho errado. Tinha que ir por baixo primeiro. Ah não. Vem cá. A gente vai por aqui ó. Vamos tomar uma espadada na orelha. Bastante traumático. Tinha que ir por aqui ó. Vamos lá. Conseguimos. Por favor não atira esse trem não. Ixi, só vai piorando. Só vai piorando. Não atira isso não! Derrotado, aí a gente tem que subir ali O jogo é tão justo, tão justo que você já começa tomando dano assim que nasce Uma XP deliciosa Hum, tinha uma plataforma ali né Ué? As vezes eu não entendo esse jogo Mas deu tudo certo, meio torto mas deu tudo certo, a gente conseguiu chegar onde queria Olha isso, ó Dá uma olhada Parkour violentíssimo Esperar a plataforma Olha que beleza Tem um trem Eita Opa Não tem como atirar através da Negócio Energia negra A gente faz assim aqui, ó Pronto Ó Que beleza Eu sempre faço assim né Tá bom Boa quantidade de dano Vamos avançando Tô evitando aí derrotar os inimigos Acabar derrotando esses aqui só por questão De não me atrapalhar Agora a gente pega um ponto Vamos colocar ele nisso aqui ó Imune em empurrões Isso aqui é uma maravilha Você fica fixado no chão Ok Ok Dá pra vir por aqui Dá pra vir por aqui Dá pra vir por aqui Tá nas costas Nas costas dele E vambora daqui Tá bem A coisa não parece muito tranquila Nossa Nossa que maravilha Vamos lá Vamos lá Vamos lá de novo Vamos lá Vamos lá se não chegar até aqui não tem problema esperamos nosso negócio aqui é maravilhoso sempre que acontece isso dos inimigos ficarem meio que presos nossa, olha isso, tinha esquecido disso carregadinha e aí 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 carregadinha ainda bem que derrubou a poção aqui eu cheguei a me desesperar porque eu não imaginava que dava para eu imaginei que dava para pular e encostar ao mesmo tempo nas costas desse aqui e aí chegamos na primeira engrenagem são duas engrenagens que a gente tem que ter acesso elas removem essas partes brancas do mar e substituem por partes de trevas e a gente faz assim em vez da gente retornar tudo a gente tem que refazer todo o caminho a gente vai usar essa maravilhosa poção que, adicione e aí e aí e aí e aí Ae! Ae! É para o lado direito que tem que ir. Para o lado esquerdo a gente vai encontrar... alguns itens bem em cima da... bem em cima da... do trono ali. Mas... não é o que a gente precisa. Ó! Eu não quero enfrentar nada disso... só quero ir embora. Só sei que... tem horas que é tão fácil... tem horas que é tão difícil. E... Olha só! O inimigo vem buscar. e quase lá e aqui é a área anterior aí o E aí o chefe E aí e não é para cá é a direita E aí E aí e olha isso aqui que maravilha Opa conseguimos com algum custo Tinha um jeito mais simples foi bem provável Só corre Vamos ver se a gente tem algum save aqui mais perto dessa porta Tem A gente toma muito dano à toa Enquanto isso a música Tá comendo no máximo ao fundo Duvido se eu vire aqui Ah que bom Olha só que legal Olha que coisa mais tranquila Acho que eu tive uma ideia Aí Eu esqueço desse recurso Você pode lançar uma flecha Ela vai ficar Grudada né E aí você Quando usa a segunda flecha Você consegue Pular de uma para a outra Putz Isso aqui parece que vai ser muito fácil Entrega Entregar aqui logo Olha só Olha isso Não foi tão traumático quanto eu imaginei Ah Meu Deus Meu Deus Conseguimos O que? Tem mais? Ah cara Puta mundo injusto É o segundo totem Que maravilha Agora Agora para não ter que refazer tudo aquilo Missão completa Ó Vale a pena Porque voltar tudo essa parte É uma parte muito enjoada Muito bem Vamos dar uma olhada onde a gente tem que chegar Tem que chegar aqui Sem as partes amarelas A coisa fica consideravelmente mais sossegada É onde a gente está É onde a gente está Está aqui Está aqui o troninho E logo a frente Já é a chefe Maravilha, né? É difícil, hein? A chefe vai ser difícil É isso aí Muito bem O que que a gente fez Antes de para a última chefe A gente deu uma melhorada No nosso personagem Aumentamos os corações Agora a gente está dando 55% de chance De dar crítico E o nosso crítico É de 265% Do dano normal Fora isso A gente está equipado Com os talismãs Que aumentam Também Crítico E E Probabilidade de crítico Por quê? Porque é difícil, chefe Parece essa animaçãozinha Ele entrando aí Ele entrando aí Na porta É um chefe Com poucas oportunidades De acertar ele Quando você está Falando em dano De contato É o que a gente optou Então Fora que é muito difícil Desviar dos ataques dela Ela tem 3 fases Eles discutem um pouco Vale lembrar que eles são um casal E aí ela está irritada com ele Porque ele teve que derrotar o próprio filho Vamos lá Vamos ver se a gente consegue Vamos lá Esse primeiro ataque dela é cruel demais Esse primeiro ataque dela é cruel demais A gente ignorou por completo A gente ignorou por completo O ataque dela aí Ficou só aí Só espamar dando nela E deu certo Deu certo Conseguimos aí Uma boa quantidade de HP Sem precisar carregar nada A segunda fase Tudo bem Isso nunca é bom É só Bom É só E aí Eu vou pegar também Eu vou jogar A gente caprichou no dano Ainda demos um dano extra, quebrou até as duas plataformas, a gente vai usar a primeira coisa para fazer é usar as duas poções assim que chegou aqui ó, tá bastante contrariada E aí E aí E aí E aí E aí Oh, conseguimos derrotar ela Foi só no spam mesmo Porque qualidade a gente não tem Então o jeito é esse Vamos ver o final aí Vai em frente, acabe comigo, destruiu tudo que passamos juntos, continuamos sendo a maior anex do caos Confio, me intentei tudo e não podemos escapar, é impossível alterar as regras, mas o destino pode ser modificado Sinto pena de você, o poder te cegou tanto, suas trevas tiraram de você tudo o que amou, nós nosso filho Você virará sozinho por toda a eternidade e essa será a sua sentença final Está satisfeito? Nunca me senti melhor, tomei conta de tudo e agora sei que ficará em segurança, não entendo Calma, vou te mostrar Ó, toma Me falar um negócio ali, não Pé do ouvido Que que é isso aí? Que que é isso aí? Isso aí pessoal Concluída a gameplay de Eterna Noctis No modo mais difícil Como pedido Foi... Terrível de fazer Foi muito difícil Mas a gente conseguiu Obrigado a todos que acompanharam a série Deixe o seu like, se inscreva no canal Dando de nossos vídeos, a gente também tem outras séries de jogos parecidos Metroidvanias Jogos recomendados Olha, ainda tem mais uma cena É verdade É verdade Mostrar o oráculo Mostrar o oráculo Porque ninguém sabia que eu, na verdade, teria o destino da alma conforme a minha vontade É verdade Continua então Ficar na guarda aí de Eterna Noctis Parabéns Parabéns Tá ótimo 50%, quase 20 horas jogado Bom Mais uma vez obrigado pelo acompanhar Até o próximo vídeo Viva a amizade Tchau 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 Tchau